Agricultura digital, o produtor rural no centro das novas tecnologias. Foi o tema que norteou o 5º Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas, realizado em Nometoque nos dias 24 e 25 de setembro. Durante os dois dias, palestras, painéis, minicursos, estandes e apresentação de trabalhos científicos levaram informações aos cerca de 800 participantes. A diferença do idioma não foi empecilho para que as informações chegassem, já que houve tradução simultânea durante as palestras. O Apsuamérica está se consolidando nessa sua quinta edição, com superávit de público, né? Esgotamos as inscrições, o público atento, os palestrantes também muito satisfeitos pela presença, pela atenção, né? E os temas abordados realmente estão despertando interesse, né? Então, essa interação é o que nos importa, principalmente porque desmistificar a agricultura digital é o grande desafio do Apsuamérica, né? É tornar essa tecnologia mais acessível e não tão, vamos dizer assim, assustadora, né? Para o usuário e, logicamente, também o Apsuamérica tem como característica promover o debate, né? Em torno de que a tecnologia existe e por que ela não é tão utilizada, né? Então, esse debate é sempre a constante de todos os congressos, né? E os desafios que a gente pode perceber no painel dos internacionais é o desafio de todos os países. Não é um desafio só do Brasil, é um desafio da Holanda, dos Estados Unidos e da Argentina. A Ematerascar foi apoiadora do evento e oportunizou aos seus extensionistas a participação. É importante nós estarmos aqui hoje no evento como o 5º Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas. Somos apoiadores desse evento, trouxemos uma equipe técnica para participar das palestras, dos minicursos. Estamos participando também na divulgação online deste evento, fazendo toda a mídia. Estamos com o instante aqui também, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria, apresentando o nosso trabalho em tecnologia de aplicação e inspeção de pulverizadores, atendendo uma instrução normativa do Estado do Rio Grande do Sul. É importante esses eventos porque nós temos a possibilidade de nós qualificarmos os nossos técnicos do que está sendo hoje a Agricultura 4.0. A Agricultura 4.0 hoje nós temos disponíveis aí desde máquinas, equipamentos, insumos, softwares, independente do tipo de produtor e do tamanho de agricultor. Então nós estamos qualificando os nossos técnicos para que esses possam trabalhar junto ao campo, aos nossos agricultores, levando as novas tecnologias. Não há dúvidas, a tecnologia está aí para ficar e avançar cada vez mais, refletindo diretamente na vida de todos. E na agricultura não é diferente. Agora nós estamos vivendo o momento da transformação digital, onde que os nossos agricultores estão tendo a oportunidade de um acompanhamento muito frequente da sua lavoura, um acompanhamento com uma resolução espacial elevada, e isso desafia tanto os consultores, os agrônomos, extensionistas, como o produtor, de extrair o máximo dessas novas ferramentas, dessa transformação digital. O evento se propõe a mostrar exemplos da Holanda, dos Estados Unidos e da Argentina que possam nos inspirar para os caminhos que nós devemos seguir. Foram tratados aqui no evento as questões de rastreabilidade, que cada vez estão mais frequentes. Nosso produtor está sendo desafiado a provar como que ele produz os seus alimentos, os seus produtos comerciais. A outra questão que foi muito discutida é como que as novas tecnologias vão lidar com esse conflito, aparente conflito, que é de aumentar a produtividade, aumentar a produção conservando o ambiente. Porque se nós queremos aumentar a produção, queremos aumentar a produtividade, é desesperar que nós tenhamos que usar mais insumos. Se usamos mais insumos, o potencial de impacto disso é maior. Mas se pode conseguir isto com aumento de eficiência. E as novas tecnologias estão aí para aumentar a eficiência dos nossos processos. Alguns foram relatados exemplos, por exemplo, na Holanda, com controle de ervas daninhas, com economia de 80% no uso de herbicida. E realmente a agricultura de precisão, a agricultura digital, ela vai gastar uma energia muito grande no sentido de usar esses insumos de forma mais eficiente. Nós temos as startups, temos as inovações em máquinas agrícolas, e tudo isso precisa chegar muito rápido ao nosso produtor. O trabalho que vocês estão fazendo de levar essa informação até o produtor é essencial, porque nós vemos que o desenvolvimento das tecnologias é extremamente acelerado nos dias de hoje. Mas como a capilaridade, como que nós fazemos chegar isso a todos os produtores? O que foi dito aqui é que o agricultor, o extensionista, o consultor, cada vez são mais necessários. Porque alguém pode pensar que as tecnologias vão substituir o homem. E de fato, as tecnologias servem para tornar o homem mais assertivo. Mas o homem, o agricultor, ele é a peça central, é o objeto principal de toda essa transformação que nós estamos vivendo.